Polícia Federal realiza operação contra tráfico interestadual. Aliás, Sorocaba está entre as cidades investigadas. Ô Edilson Júnior, você está acompanhando essa operação direto aí da nossa redação? E tem uns detalhes. Tráfico interestadual? Quer dizer, entre estados? O que é que você conta pra gente? Boa tarde. Exatamente, Barazal. Muito boa tarde pra você, boa tarde a você de casa. Essa operação, que foi deflagrada lá no estado do Amazonas, lá na capital Manaus, também teve este desdobramento aqui em Sorocaba. Ela teve início após a prisão em flagrante de um homem com mais de 10 quilos de drogas no aeroporto internacional de Manaus. A partir desta investigação, foram expedidos os mandados de prisão preventiva, busca e apreensão em duas cidades do Amazonas e aqui em Sorocaba. Essa operação, ela combate o aliciamento de pessoas que serviam como muvas, que são aquelas pessoas que ingerem drogas, elas se deslocam entre aeroportos, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, elas ingerem essas drogas com uma proteção e quando chegam no destino final, elas espelem as drogas e entregam a um receptador. Essas muvas, elas transportavam drogas então entre os estados do Amazonas e aqui em São Paulo. Uma delas foi identificada. Também foi identificado o suspeito que receptava essa droga no destino final. Também foram identificados os responsáveis por lavar dinheiro deste grupo criminoso de pessoas que eram pessoas laranjas e que usavam também empresas de fachada, entre outras técnicas para lavar dinheiro. Uma delas seria com a prática de compra e venda de veículos. Essa operação, que foi deflagrada então lá no Amazonas e também teve a participação da PF aqui do estado de São Paulo, mobilizou mais de 70 policiais nos dois estados. Agora, a polícia, ela segue investigando esse caso para identificar outras pessoas responsáveis que integrariam este grupo criminoso. E, Barazal, esses criminosos, eles vão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Se forem condenados, essas penas somadas podem ultrapassar os 30 anos de prisão. Eu volto com você. É, 30 anos de prisão, mas não quer dizer que é 30 anos de cadeia, né? Porque aqui no país é um negócio impressionante, esse Brasil maravilhoso, como é em relação à questão penal. Puxa vida, tem muito recurso e tal. O cara é condenado a 30 anos de prisão, aí ele não fica 15 na cadeia. Impressionante, porque aí tem o seu meio aberto, tem o seu quer e tal. Enfim, mas o Edilson, um belo trabalho da Polícia Federal aí, e eu estava pensando, você estava falando da coisa de mula, né? São aquelas pessoas que pegam a droga, a droga não é dela, não pertence a ela. Exatamente. Ela só é utilizada como instrumento para levar a droga de um lado para o outro, ou de algum outro destino. E chamam a mula porque é isso mesmo, a mula só transporta, né, as coisas em cima, assim, e vai, e a mula também não pergunta nada. Até porque não sabe falar. Mas nesse caso, esses caras também não perguntam nada. Eles só têm o destino e não sabem nem de onde vem a droga, né? Por isso que na gíria policial também é chamado de mula, esses caras. E eu vou falar um negócio para você. Porque, enfim, a fama da mula é que ela é meio, né, limitada. E esses caras também são limitados. Porque vai ser burro, assim, lá no inferno, pegar uma droga e transportar para o outro em troca de pouca grana, inclusive. Porque esses caras não são muito bem remunerados, não. Fora o risco, né, Barazal? Fora o risco. Aí saiu, Barazal, você está falando aí que os caras não ganham bem, que tem que ganhar bem? Não estou falando nada disso. Não estou falando nada disso. Eu falei que os caras não ganham nada para carregar droga. Por isso que são burros. Vai trabalhar, pô. Arruba outra coisa para fazer. Esse dinheiro que a pessoa pega para transportar droga, certamente ela vai ter numa CLT, num outro emprego aí, mais digno. Porque transportar droga é brincadeira, né? É crime. Você não pode fazer isso. Não é, Edilson? Exatamente. É crime e elas arriscam as próprias vidas, afinal, elas ingerem essas drogas ali com uma proteção. Porém, em muitos casos, acontece dessa proteção acabar derretendo no sistema digestivo do corpo. E essas pessoas acabam sofrendo overdose e acabam até morrendo. Pode morrer de ataque cardíaco, inclusive, por causa da droga que entrou de uma vez com muita potência dentro do organismo. O organismo não aguenta. Muita quantidade, o organismo não aguenta. Então, assim, isso sem falar, Edilson, quando não é para fora do país, né? Porque quando vai para fora do país e pega, geralmente, Espanha, ali para o Oriente Médio, pô, é uma complicação que se pegar, meu amigo, pode ser pouca coisa, não vai ter jeito. Vai ficar preso mesmo. Lá não tem moleza, não. Em alguns casos, inclusive, tem até pena de morte para esses tráficos entre países, na Indonésia. Indonésia, isso aí. Vai haver um brasileiro, inclusive, há alguns anos, que foi executado por causa disso. É verdade. E as pessoas arriscam a própria vida com a droga dentro do corpo e com esse tipo de problema, se vier a acontecer. Obrigado, Edilson, pelas suas informações.